O lateral Jonathan subiu para a Série A em 2016, caiu para a B em 2017 e agora em 2018 tenta explicar porque o Atlético chega na última rodada com chances irrisórias de acesso. Creio muito que perdemos esse acesso em alguns jogos, principalmente dentro de casa, jogos decisivos que a gente teríamos que ter pontuado e vencido, não conseguimos a vitória. Infelizmente ficamos muito tristes por essa situação que tivemos sim um ano muito bom, apesar que o estadual a gente não fizemos a campanha que esperávamos, mas no brasileiro a equipe foi bem regular, não deixou de lutar, batalhou até o último minuto. Jonathan aproveitou também para fazer uma autoavaliação. No começo não era o que eu esperava, a gente precisava fazer uma campanha boa no estadual, não aconteceu, tanto que o rendimento não era o que eu esperava, mas eu sou um jogador que me cobra bastante e a partir do segundo turno em diante eu tive uma sequência boa e graças a Deus, acho que hoje eu estou vivendo um dos melhores momentos aqui no clube, independente de qualquer posição que eu esteja jogando, mas estou muito feliz sim. Agora titular na esquerda, Jonathan é lateral direito de origem, ponto que pode contar para a sua renovação. É um ponto positivo para qualquer atleta que consegue fazer outras funções, não só para o atleta, para o clube, para os próprios treinadores, gosto de um jogador que fala polivalente, que ajuda ali em uma posição ou em outra, mas eu sou um atleta que é disponível para qualquer coisa aqui no clube, se precisar jogar em uma posição eu vou, então a gente são funcionários, temos que fazer da melhor maneira possível. Aliás, a assinatura de um novo contrato está bem perto de acontecer. Está bem caminhado, mas eu não sei da real situação, ainda não me passaram totalmente como é que está se procedendo, mas, como eu falei, não tenho que ficar muito preocupado com essa situação e se treinar forte as semanas para a gente terminar bem o campeonato lá no Pará. Aí o Jonathan, pelo jeito, vai ficar, hein? É uma boa? É, o Atlético precisa manter a base, diferente de outros anos aí, que não manteve praticamente ninguém. Não, não manteve de um ano para o outro e do Goiano para o brasileiro, sempre mudando nos dois últimos anos. Mudando e mudando bastante, porque o Goiano não foi bom. Em 2016, com o Goiano ruim, a base foi mantida, para você ver, a base foi mantida e o time foi campeão brasileiro. Exatamente. Sobre o novo técnico do Vila, está lá no grupo do Vila Nova, ele foi assistente do Barbieri, do Vadão, do Marcelo Cabo, do Lisca Doido e do Fernando Diniz. Lá no Guarani. Primeira rodada do Goianão aqui, o Jonathan é uma boa renovar? Não. E aí, Doni? Não. Aqui, sábado, dia 19 de janeiro, Vila Nova e Aparecedência, 5 horas no Serra Dourada. Clássico. Dia 20 de janeiro, domingo, Iporá e Itumbiar, às 4h30, Novo Horizonte e Craque, também às 4h30. Às 5, Grêmio, Anápolis e Anapolina. Clássico. Goiânia e Goiás. Clássico. Ah, bom. E Atlético e Goianésia. É só o show. a fãs iã. Tchau, tchau. Obrigado.